Se você quer comprar seguidores reais e ativos no Instagram, irei te mostrar aqui o melhor lugar pra você tá comprando seguidores no Instagram. E se você quiser ganhar dinheiro também usando o nosso novo sistema inovador, fica no vídeo até o final. Lembrando que esse método aqui é exclusivo no Brasil, eu trouxe de lá de fora pra cá pro Brasil, tá? Eu criei minha empresa tudo certinho, a gente criou todo o sistema pra você tá comprando seguidores baratos, ativos. E ainda que não é seguidor fantasma, que na verdade 100% dos sites aqui no Brasil é vendendo seguidores falsos, vendendo seguidores fakes. Que depois de um tempo eles param de seguir o seu perfil, então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui o sistema novo que a gente criou. E você pode tá comprando uma conta muito, muito, muito grande com mais de 200 mil seguidores, muito barato, beleza? Então fica até o final desse vídeo, os 2 mil seguidores você pode tá comprando até 200 mil, 1 milhão caso você queira. E antes de você conseguir comprar seguidores ativos na sua conta, que vão interagir com você, que assistam os stories daquele Instagram, você vai conseguir ganhar dinheiro também com o nosso sistema aqui, com o nosso site. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como que você pode tá ganhando dinheiro com o nosso sistema. Até 3 mil reais pro bem você pode tá ganhando, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo. Um aviso aqui rapidinho, esse site que eu tô mostrando pra vocês não é o nosso site, tá bom? O nosso site se chama Multimídia. Olha, aqui no site eu entrei, tá? Aqui você vai colocar a quantidade de seguidores que você quer. Vamos colocar aqui 10 mil seguidores e custa 1.200 reais pra você tá comprando uma conta de 10 mil seguidores. Isso aqui é muito caro, muito caro de verdade. E é o seguinte, eu vendo contas ativas. Tem pessoas que vendem no nosso site mais de 250 mil seguidores. E é muito mais barato do que isso, tá? Uma continha que eu vou tá fazendo aqui com vocês, se vocês forem comprar uma conta de 250 mil seguidores, você estaria pagando, deixa eu ver aqui, 250 mil seguidores é 25 vezes 1.200, tá? Que é 1.200 reais. Você estaria pagando em uma conta de... Você estaria pagando 30 mil reais em uma conta de 250 mil seguidores. Que eu vou te mostrar o quanto custa aqui na nossa plataforma, que é ridícula, tá? O preço é ridículo, tá bom? Então você tem de todos os preços aqui na plataforma também que eu vou tá mostrando aqui pra você estar comprando seguidores barato. Então você não vai pagar 30 mil reais em uma conta de 250 mil seguidores, né? Então você pode ver aqui que é bem caro até. Ó, 5 mil seguidores. 5 mil seguidores é 600 reais. Tá? Então tá muito caro, muito caro de verdade. Agora eu vou fazer uma comparação com o nosso sistema, tá? Que o meu site é esse aqui, multimídia.com. Que é exclusivo aqui no Brasil, tá bom? Esse aqui é o sistema do meu site. E você pode ver aqui, ó. Que aqui tem comprar, vender. E fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar aqui como você pode estar ganhando mais de 3 mil reais também. Vendendo contas, vendendo. Pra você estar ganhando dinheiro de verdade. Porque dá uma boa grana vender contas no Instagram. É uma forma bem legal de você estar ganhando dinheiro na internet também. Descendo aqui na multimídia, você pode ver aqui. Compre um Instagram e monetize o seu negócio. Você não vai precisar se esforçar pra estar criando conteúdo e crescendo o perfil. Beleza? E é o seguinte, o nosso sistema aqui já chegou. E você viu. Primeiro aqui não tem 250 mil seguidores, mas é 242. Mas no caso, só diminuir um pouquinho. Que é 24 vezes 1.200, tá? Porque eu faço vezes. 10 mil vezes, 24 vezes. Tá bom. E aqui você pode ver que custa 5.900 reais. E você não vai precisar pagar 30 mil reais numa conta. É só você pagar 5.962 reais. Que é muito mais barato do que você comprar. E ainda, se você comprasse 250 mil seguidores desengajados, que não vão fazer nada no seu perfil. Eles não iam fazer nada no seu perfil mesmo. Só iam ser seguidores. Aqui tem o engajamento. Você pode ver que eu vou clicar aqui dentro da conta. E você pode ver. Ele está carregando aqui. A internet está um pouco lenta. Mas enfim, você pode ver aqui que a conta tem engajamento. Tá bom? Ela tem um pouco de like aqui. Tá? E tem outras contas também que eu vou estar mostrando aqui agora pra você. E comprando 5.612 lá naquele site. Na verdade, nesse site aqui. É... Comprando 5.000 seguidores paga 600 reais, tá? Agora você pode ver aqui. Você pode ver aqui que no nosso sistema tem várias contas. Você pode estar escolhendo a sua conta. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição pra você estar acessando. E você pode ver aqui. Vamos ver uma de 600 reais. Ó. Vamos dar exemplo com essa daqui. Tá? Tem uma conta aqui de 20.612 que é do nicho de emagrecimento. Caso você trabalhe com algum nicho assim. 750 reais você compra uma de 20.000 seguidores. Sendo que nesse site aqui você pagaria... Numa de 20.000 seguidores. Você pagaria 2.400 reais. E aqui você paga 750 reais. Então é muito mais barato do que você está comprando nesse site aqui. Tá? Muito mais barato. Eu já consegui provar pra você que é bem melhor do que você está comprando nesse site. O legal também é que essas contas realmente tem engajamento. Tá? Não é uma conta fantasma. Você não vai receber seguidores fantasmas por isso. E com essas contas aqui você consegue vender produtos pra essas audiências. Tá? Ó. Você pode ver aqui o engajamento dessa conta. 2.000 likes. Tá? Ela recebe muito like. E o legal é que você não vai precisar comprar seguidores. Você não vai precisar comprar curtidas, salvamentos. Nada disso. Porque a própria conta já tem um público que vai curtir o seu conteúdo. Mas por que eu devo comprar seguidores pro meu Instagram? E é o seguinte. Prova social é o que mais importa pra você estar vendendo, tá? E é o seguinte. Você pode estar vendo aí no seu Instagram. Pode entrar no seu Instagram mesmo. E é o seguinte. Hoje mesmo eu fiz esse teste. Eu fui num perfil de 2.000 seguidores que estavam vendendo roupas e tudo mais. E depois eu entrei em um perfil que estava vendendo roupas também. Só que tinha 22.000 seguidores. E automaticamente o meu Instagram é maior com 22.000 seguidores. Passou mais autoridade. Passou o que é mais responsável. Tem de passar que tem mais credibilidade o perfil com mais seguidores. Passa autoridade também. Mostra que é bem mais profissional do que o uso de 2.000 seguidores. Tá? Então passa muita prova social também do que o negócio funciona. Que eles já estão há mais tempo também. Tem vários fatores que isso implica quando você tem mais seguidores. É muito importante você ter mais seguidores do seu negócio se o seu negócio estiver dentro do Instagram. Isso porque vai passar mais credibilidade e você vai conseguir triplicar suas vendas se você tiver mais seguidores no Instagram. Gente, eu vou te mostrar como que você vai conseguir comprar a sua conta aqui na Multimedia. Que é o meu próprio sistema. Eu vou te explicar como que funciona e que você pode estar comprando agora a sua conta aí no Instagram. Beleza? Você vai estar entrando aqui no site. Você pode estar descendo aqui pra baixo também. Você pode estar descendo aqui pra baixo. Ou você pode clicar aqui no comprar mesmo. Tá bom? Você clica aqui em comprar. E você pode acessar pelo seu celular também que não tem problema nenhum. E você pode definir o nicho que você quer. Por exemplo, se você trabalha com nicho de maternidade. Por exemplo, se você fala sobre bebês. Alguma coisa assim. Você pode estar clicando aqui no nicho de maternidade. Beleza? E você vai achar que o Instagram sobre vai estar comprando o Instagram de maternidade. Porque você trabalha com esse nicho. E você vai estar entrando aqui. Pode ver todas as informações do perfil. Você pode estar arrastando aqui pro lado. Clicando aqui nas imagens também. Você vai conseguir ver o engajamento do perfil. Se ele tem um pouco de engajamento também. Isso é bem legal. Que tipo... Você estaria pagando 30 mil reais numa conta. Se fosse outro site. Tá bom? 30 mil reais. Aqui é só 5 mil. E ainda vem com engajamento. Sendo que comprar seguidores fakes. Não vão te fazer nada. E ainda você perde seguidores com isso. Tá? E aí você vai adicionar aqui no carrinho. Tá? O meu tá em inglês aqui. Mas você coloca aqui. Dd2 Cart. Você vai clicar aqui nesse botão branco. Aí ele vai vir pra essa tela aqui. Aí você clica aqui no botão rosa. Que é pro sede Toshikaut. Aí você clica aqui. E você vai ter que preencher alguns dados. Porque é uma loja online. Tá bom? Então precisa preencher esses dados. É o que você vai ter que colocar. Na verdade você precisa ter uma conta no Paypal. Que o Paypal é o aplicativo mais seguro do mundo. Pra tá fazendo pagamentos. Então você vai ter que baixar o Paypal. Você tem que ter Paypal. Tá bom? Aí você vai tá conectando o seu Paypal aqui. Tenta colocar o seu cartão de crédito também no Paypal. Porque você pode parcelar em 12 vezes aqui na Multimedia também. Pra você tá comprando esses seguidores aqui. Tá? Mas é bem simples. Só você seguir o passo a passo mesmo. Que não tem erro nenhum. Tá bom? Pra você tá ganhando dinheiro com o nosso site. Pra você tá ganhando dinheiro de verdade mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu tenho um vídeo mais completo aqui no canal. Como vender Instagram de nicho. E tá ganhando dinheiro de verdade mesmo. Eu dei um exemplo naquele vídeo. Que você pode tá criando 3 contas de 10 mil seguidores. E tá vendendo por 800 reais cada conta. Então você teria lá 2.400 reais por mês. Só vendendo contas de Instagram. Tá? Porque eu tenho um mini curso totalmente gratuito. E tá na descrição. Tá bom? Que eu tô vencendo crescendo do zero até os 10 mil seguidores. Tá bom? Que é o primeiro link da descrição. E é o seguinte. Aqui você vai colocar o seu perfil à venda. Aqui embaixo. Aqui eu aviso que tem taxa também. Tá? Tem uma taxa aqui que a gente retira. E aqui embaixo você pode ver que é um exemplo aqui de preço. Que você pode tá pegando uma barra. Aqui você vai ter que colocar o seu nome. Tá? Aqui você vai ter que colocar o usuário do seu Instagram. Aqui o seu e-mail. E você vai ter que dar o preço do Instagram. O seu número do WhatsApp de contato. Que a gente até liga pra você caso vender. Tá? E aqui também você vai ter que descrever. Alguma coisa pro comprador comprar. Pra ele saber o que se trata do seu perfil também. Tá? Tem que ter uma descrição bem legal aí. Faz uma descrição bem legal aí pro vendedor ver. Comprador ver na verdade.